Glossário Multilingüe de Termos do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Guajajara, Inglês, Espanhol e Português, feito pela Gabriela Nunes, que é orientada pelo professor doutor Dionei Gomes. Glossário Terminológico Multilingüe é uma ferramenta de inclusão linguística para estudantes indígenas para o aprendizado de inglês, espanhol e português, com o uso da sua língua materna, o Guajajara. Passando pela introdução, esse projeto tem o objetivo de criar um glossário multilingüe de termos do meio ambiente e sustentabilidade, provindos do inglês com equivalentes em Guajajara, espanhol e português. Seu público-alvo são os alunos indígenas da etnia Guajajara, presentes em uma escola pública do Distrito Federal. Nossa expectativa é que tanto os estudantes indígenas do ensino fundamental, quanto os do ensino médio e EJA possam se beneficiar desse glossário como um suporte no aprendizado do inglês e também do espanhol, tendo a oportunidade de aprender essas línguas com o apoio tanto da sua própria língua materna, o Guajajara, quanto do português, língua adicional com a qual lidam no seu cotidiano. Como justificativa social, nós identificamos que 36,2% dos indígenas vivem em áreas urbanas e 0,2% deles estão no DF. Isso foi uma pesquisa realizada pelo IBGE no censo de 2010. Os estudantes Guajajara, que são o foco dessa pesquisa, têm diante de si, na escola, três línguas diferentes da sua materna, o português, o inglês e o espanhol. Esses alunos têm enfrentado dificuldades escolares que vão desde a compreensão dessas línguas até a compreensão dos conteúdos ministrados por meio delas. Infelizmente, um ensino multilingüe intercultural não é desenvolvido. Muitas vezes, eles até desistem por simplesmente acharem que não são capazes de acompanhar as aulas. Porém, o problema está na falta de suporte e de atenção específica para superar as dificuldades no aprendizado das três línguas adicionais citadas, já que cada um apresenta uma determinada visão de mundo, uma carga cultural distinta daquela vivida pelos estudantes indígenas. Como justificativa acadêmica, os estudos linguísticos, especialmente os voltados para o léxico, serão beneficiados com os desafios impostos pela presente pesquisa, que investigará o multilinguismo na escola. O projeto pode auxiliar não somente os alunos com aprendizado em inglês, espanhol e português, mas também serve como fonte de atualização do que se conhece sobre a língua Guajajara. A valorização do Guajajara como uma língua que existe no território brasileiro. Como objetivo geral, buscamos criar um glossário multilingüe da área do meio ambiente e sustentabilidade, com termos da língua inglesa e equivalentes em Guajajara, espanhol e português. Como objetivos mais específicos, buscamos contribuir para o ensino aprendizado das línguas ensinadas na escola para estudantes indígenas a saber inglês, espanhol e português, documentar e valorizar a língua Guajajara, promover o desenvolvimento e competências interculturais, contribuir para a inclusão linguística dos estudantes indígenas, contribuir para o ensino-aprendizagem sobre o meio ambiente e sustentabilidade, elevar a autoestima dos estudantes indígenas. Durante a pesquisa, passamos por um recorte teórico que traz a terminologia, a terminografia, a lexicologia, o multilinguismo e línguas adicionais, a etnoterminologia e as competências interculturais. Como a metodologia e os resultados que já obtivemos, a geração de dados teve início com a seleção dos livros didáticos usados pelos alunos na escola escolhida para a pesquisa, para que dessa maneira o bolsário seja realmente útil e aliado com o conteúdo que eles estão aprendendo na escola. A escola nos cedeu dois livros de inglês. Deles, escolhemos a unidade 6 do livro do ensino médio e a unidade 2 do livro do ensino fundamental, ambos os capítulos com a temática meio ambiente e sustentabilidade. Identificamos cerca de 230 termos em língua inglesa nos livros e seus respectivos equivalentes em espanhol e português. Em publicações sobre a língua Guajajara, identificamos alguns equivalentes nessa língua também. Por exemplo, a palavra dog, em inglês. Geramos os equivalentes perro, em espanhol, cachorro, em português, e tawara, em Guajajara, termo identificado em material disponível na internet, que vai ser verificado em trabalho de campo, assim como sua respectiva pronúncia. Em nosso glossário, todos esses termos vão figurar como entradas lexicais independentes, com seus respectivos equivalentes, de modo que o estudante poderá procurar a entrada em qualquer das línguas em estudo. E, para concluir, a geração de dados em Guajajara na escola só poderá ocorrer após o retorno das atividades presenciais, o que esperamos ocorrer a partir do segundo semestre de 2021, além da versão impressa do glossário multilingüe. Pretendemos também produzir uma versão digital a ser usada em celular, tablet ou online.